O ponto é esse, vamos ter que esperar a reação no final do debate, após ele ter, inclusive, acabado, agora esse novo episódio que demanda uma posição muito clara, não pode haver muro nem meio termo na posição do Tarcísio sobre o que aconteceu. No debate em si, imagino que, diante de tudo que aconteceu, o Haddad vai embora mais tranquilo do que todo mundo, porque o Rodrigo foi muito atacado, o governo do Estado foi o grande alvo, a gestão dele no governo do Estado foi o grande alvo, e o Tarcísio agora dorme com essa dor de cabeça, vai acordar amanhã com esse ressacão aí, se é que vai, não devia nem esperar, tem que se posicionar ainda hoje. Ainda hoje, já estamos aqui no dia seguinte. E o Tarcísio vai embora com esse problemaço para resolver, deixar claro de que lado ele está, se está do lado da civilização, se está do lado da cordialidade, se está do lado da democracia, ou se está do lado da violência, da barbárie e da intimidação, dessa coisa toda que a gente está acompanhando no Brasil. Diante desse episódio aí, o Toledo já refez um pouco a análise, a gente pode dizer que o Tarcísio sai perdendo. Ele estava indo bem ali, conseguiu polarizar com o Haddad, enfim, o Rodrigo Garcia ficou numa segunda posição. Só para a gente encerrar, a última pergunta para cada um. Quem sai ganhando, quem sai perdendo? E a gente se despede aqui nessa noite desse programa especial do UOL. Toledo, você primeiro, por gentileza. Até o debate acabar, eu, como tinha dito, avaliava que o Tarcísio era o grande vencedor, porque o Rodrigo tinha sido o grande perdedor. Como a disputa, a única disputa que importa é entre os dois, para ver quem vai disputar o segundo turno contra o Haddad, eu achava que ele era o vencedor, até porque os dois nanicos se saíram relativamente bem. E isso tira pontos potenciais do Rodrigo Garcia. Quando todo mundo vai melhor do que você, você sabe que você perdeu. Era o caso do Rodrigo Garcia. Agora, depois do debate, esse deputado estadual e estava lá a convite do Tarcísio... Douglas Garcia do Republicanos. Douglas Garcia do Republicanos. Do mesmo partido que ele, do Partido da Igreja Universal, que é o partido pelo qual o Tarcísio é candidato, esse cara jogou tudo por água abaixo para o Tarcísio. Porque essa é a única imagem que vai sobrar desse dia e dessa noite, infelizmente. Porque é muito grave o que aconteceu. Não é pouco grave. Não é mais um ataque a uma jornalista. Não. Isto aí é um fascista, num local público, se aproveitando de uma situação para fazer campanha de que maneira? Da pior maneira possível. Fazendo, oprimindo uma mulher, atacando uma mulher, usando até do seu bombadinho para tentar se impor sobre ela. É uma vergonha isso daí. Ou o Tarcísio rompe radicalmente, ou eu prevejo que a eleição em São Paulo pode mudar. Bom, Big, tua avaliação, quem ganhou, quem perdeu? Minha avaliação, diante do exposto aí, pelo Toledo, é que quem ganhou o debate foi o Fernando Haddad, nesse sentido. O Haddad passou meio... Teve um deslize, passou meio incólume, e o Rodrigo acaba se dando bem, né? Porque se ele está disputando essa segunda vaga, essa vaga do segundo turno, com o Tarcísio, e isso, de alguma maneira, tiver um impacto do Tarcísio no eleitorado feminino, no eleitorado centro, porque ele disputa esse eleitorado centro em São Paulo, o Rodrigo pode ter sido beneficiado, né? Não pelos méritos dele, achei que a estratégia dele foi um pouco, não, bastante confusa no debate, mas, ao final, me parece que a claque dele se comportou um pouco melhor. Eu estava acompanhando aqui, via Twitter, via mensagens com quem estava lá, esse clima já não estava bom, né? Por algumas vezes, os mediadores tiveram que pedir para parar de vaiar, parar de atrapalhar os candidatos, e lembrando também que no debate presidencial, que a gente estava lá em Ló, também teve confusão provocada por um bolsonarista, que foi o Ricardo Salles. só que, daquela vez, contra o deputado que era André Janones, não era contra o jornalista, não era contra uma mulher, mas você percebe que os bolsonaristas estão indo para os debates, ocupando esses lugares na plateia para provocar, para intimidar, para gerar violência, gerar discussão. Me parece que tem um método nesse negócio que é muito ruim. Perigoso. É, tem uma nova regra, eu acho, Têner, de que deveria ser colocar os bolsonaristas dentro de jaulas nesse ambiente do debate, porque é o único jeito de contê-los desse jeito. Não é possível que eles continuem agindo animaliscamente dessa maneira.